Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira, animaninha e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o peitoral menina, o peitoral básico menina. Esse aqui, gente, olha só. Que maravilha que é esse peitoral. A gente também vai estar fazendo a nossa guia, tá? Olha só. Olha só que chique que é essa peça. E fresquinha e maravilhosa para aquele passeio agora no verão, né, gente? Então vamos fazer o nosso peitoral menina, o nosso peitoral básico menina. Ok, gente? Então vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos fazer a nossa peça? Mas antes, roda a vinheta! Então, tá aqui os nossos materiais que nós vamos usar para fazer o nosso peitoral básico. Peitoral básico menina, tá? Mas esse peitoral aqui, você pode estar fazendo para menino também, ok? É só você tirar o lacinho de trás que a gente vai colocar e pode estar fazendo para menino, tá? Aqui a gente vai fazer para menina. O nome dele é peitoral básico menina, mas você pode estar também fazendo para menino, ok? Então, a gente vai precisar de três, né, mosquetinho, ok? Duas argolas, tá? Dois mosquetinhos argola para o peitoral, um mosquetinho argola para a nossa guia. Vou estar fazendo a guia também, vocês estão cansados de saber como faz a guia, mas eu vou estar fazendo também. A gente vai precisar de um pedaço de strass, de um strass, um pérola, o que vocês quiserem para enfeitar. A gente vai estar usando esse strass, ok? A gente pode usar, tem pérola, tem um monte, tem uma infinidade de enfeites que a gente pode fazer. Flores, né? A gente pode enfeitar. E os moldes. Esse tecido aqui, esse molde aqui não tem, tá? É para a gente fazer a guia. Ah, Sheila, mas como que eu vou fazer? Gente, é fácil. É oito de largura e um metro, um metro e meio de comprimento, tá bom? Oito de largura, um metro, um metro e meio de comprimento. Oito para ficar bem forte, tá? Para a gente dar duas dobras e ficar bem forte, tá? Se você quiser estar fazendo de quatro, também dá. Beleza, dá para fazer com quatro de largura. Eu gosto de fazer com oito, tá? Eu uso um metro e meio. De um metro a um metro e meio, tá? E os moldes? Para a nossa fita, duas vezes. Aqui tem um filetezinho que não tem molde, mas é um filetezinho, um pedacinho de tecido só para a gente estar colocando no meio da nossa fita, para fazer a nossa fita, o nosso laço, ok? Esse aqui é o nosso corpo, duas vezes dobrado, tá? Essa aqui é a nossa fita de degote, uma vez dobrada. Esse aqui é o nosso filete do lado, duas vezes. E o nosso degote, duas vezes dobrado, tá? Então, duas vezes dobrado, duas vezes dobrado, duas vezes, uma vez, uma vez dobrado e duas vezes. E o nosso tecido de guia, que é oito por um e meio, ok? Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso peitoral básico, menina. O nosso peitoral básico, ok? Vamos lá fazer ele, então. Vem comigo. Vamos começar com os nossos filetes do lado. Dobro uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio. Fazendo isso aqui, ok? Vamos passar a costura de fora a fora. Mesma coisa com esse. Uma vez para dentro, outra vez no meio. Uma costura de fora a fora. E agora, vamos pegar os nossos mosquetinhos. Vamos colocar aqui. Passar uma costura aqui, juntando, tá? Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso filete do degote. E fazer a mesma coisa. Uma vez para dentro, uma vez para dentro e uma vez no meio. Vamos pegar a nossa argola. Vou colocar aqui. Vamos pegar o nosso degote agora. Fazer um pique aqui e aqui, tá? Agora, a gente vai pregar essa parte aqui. Esse filete aqui, desse pique até aqui. Só que a gente vai deixar dois dedos aqui. Sem pregar, ok? Bora lá. Aqui no pique. Ficou assim. Vamos pegar a outra parte da gola. E vamos costurar aqui em cima e aqui embaixo. Essa parte a gente coloca para dentro para não costurar junto. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Aqui a gente coloca para dentro e vamos costurar essa parte aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer pique. Um pique. De fora a fora. E vamos virar. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar o nosso laço. Vamos lá. Vamos pegar o nosso laço. A vez com a vez, direito com o direito. Vamos passar a costura aqui. Tirar as pontinhas. Dar um corte aqui no meio, aqui. E virar. O tecido que eu estou usando é tricoline, tá, pessoal? Mas, você pode estar fazendo de cetim, pode estar fazendo até de malha. Fica bem gostoso, bem fresquinho. Eu estou usando tricoline, ok? Então, ficou assim. Vamos pegar o nosso filete. Dobro uma vez para dentro, outra vez para dentro. E no avesso, vamos passar uma costura aqui. Corta o excesso e vira no direito. E agora, vamos pegar o nosso laço e passar aqui dentro. O nosso laço está pronto. Reserva. Como eu disse, eu estou usando tricoline, tá? Vamos pegar o nosso corpo agora. Vamos pegar um dos nossos corpos. Aqueles dois filetes que a gente fez no começo. E vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui. No meio, tá? Vou estar disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet. Grupo público assim que chegar a 3.900 inscritos aqui no canal, tá bom? Agora, para o verão, é ótimo. Agora, a gente vai pegar a outra parte, colocar aqui em cima e passar uma costura aqui por tudo. Só deixando essa parte, essas duas partes aqui sem costurar para a gente virar, ok? Bora lá, então. Feito isso, a gente vai fazer pique ao redor da peça toda, tá? Feito o pique na peça toda, a gente vai virar. Feito assim, agora a gente vai pegar a gola, tá? E a gente vai pregar aqui, tá? Vamos dobrar para dentro aqui a gola e pegar essa parte aqui e encaixar aqui. Ok? Mesma coisa, a gente vai fazer desse lado aqui. Mesma coisa, vai dobrar um pouco para dentro aqui. Esse tanto aqui para dentro, só para dar acabamento, né? E aqui a gente vai encaixar essa parte aqui. Vamos lá. Tá assim, por enquanto. Agora, a gente vai passar um para esse ponto na peça toda, para daí a gente aplicar o nosso... aqui, a nossa fita aqui, ok? Vamos passar um para esse ponto na peça toda. Agora, aqui, passar um para esse ponto aqui no degote. Passado para esse ponto, agora vamos aplicar a nossa, o nosso laço. E aí, o laço, você coloca onde você achar melhor. Se você achar melhor colocar aqui, você coloca aqui. Eu fiz das duas formas. Eu coloquei laço aqui, ficou show de bola. Eu coloquei aqui. Eu, hoje, vou colocar aqui, ó, tá, gente? Aqui, ó, no filete, tá? Eu vou colocar aqui, porque, na minha opinião, vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, ok? Aqui no filete, no meio do filete, ok? Bora lá. Mas, como eu disse, fica a critério de vocês. E ficou assim. Agora, a gente vai colocar um enfeite aqui. E o nosso peitoral tá pronto. Agora, vamos fazer a nossa guia. Rapidinho, né, gente? E olha só, que lindo que ficou. Agora, vamos fazer a nossa guia. Reserva o nosso peitoral, que tá pronto. É oito de largura. Então, tu vai dobrar outra vez pra dentro. Mais uma vez aqui. E, por último, mais uma vez aqui, ok? Duas dobras. Ele vai ficar bem forte. Vamos passar a costura, então. Ficou assim. Agora, vamos pegar a argola. Pregar aqui, tá? Vamos passar a argola aqui pra dentro. Vai ficar assim. E aqui, a gente vai pegar o nosso mosquitinho. E vamos passar a costura aqui também. E a nossa guia tá pronta. Se você quiser, pode fazer um laço, né? Fazer um lacinho pequeno. Pra tá enfeitando a nossa guia também. E aqui, tu pode tá pregando o nosso lacinho, tá? Ó, aqui, na guia aqui. Então, essa aqui é a nossa guia. Olha só. Que chique, olha só. Essa é a nossa guia. E esse é o nosso peitoral. Como eu disse, você pode tá fazendo para menino. É só não colocar aqui a fitinha, né? No lugar da fitinha, você pode tá colocando a gravata aqui. E o nosso... Nossa peça ficou pronta. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe teu joinha aí. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Tenho meu Instagram também particular, tá? Chega Ferreira e Mania. Tanto Facebook como Instagram. E vou amar encontrar vocês por lá. Então, vai lá, me segue. Me achem por aí na internet. Eu vou amar conhecer vocês. Ok, pessoal? Também tem novidade por aí. Tá chegando aí um curso dos moldes Animania Pet. Um curso especialmente para você. Com precinho acessível. Com preço bom. E eu ensinando vocês fazerem todos os moldes da Animania. Ok? Então, um pacotão de moldes. Para vocês, por um precinho bem, bem pequenininho. Por um precinho bem pequenininho. Para vocês conseguirem fazer um monte de roupas pet. Gente, eu gosto sempre de lembrar vocês. Com sucesso de vocês também. Meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Tá bom? Quero ver vocês crescendo sempre. Tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.